Legendas por TIAGO ANDERSON HISTÓ해 MR. O que é? Oh, mano... O que... Olha, está lido a... O que é? Foda-se, ainda me ri a gravar isto Vou meter esta merda Olá a todos, daqui da Lúnia para um novo vídeo E hoje é o segundo clipzinho E desta vez estamos para a segunda parte do vídeo Tinha dito que a partir dos 90 likes eu poderia pôr domingo A verdade é que no dia não bateu nem os 90 Imaginem pessoal, aquela média teria que ser no máximo 24 horas Para eu saber, imagina, eu pus vídeo quinta-feira Se vocês quisessem sexta-feira teria que ser no dia aos 150 likes Porque senão eu teria que esperar até sábado E se calhar batia sábado os 150 E os 150 eram para sexta-feira, não fazia sentido Mas pronto, ponho hoje segunda Mais segunda para terça Isto aqui já deve sair lá para terça-feira, dia 21 Continuando, neste vídeo então malta Nós vamos ver aqui o que é que eu saquei na alquimia naquele vídeo E vamos também ver o dano do Zedan Isto vai ser o tema, vai ser um bocado mais curto o vídeo Estou aqui na Crespo, que é o mochar onde eu tenho as minhas coisas todas assim para a missão diária Que é aquela missão onde se melhora a pedra Que é uma missãozinha onde pede 200 minérios ou 100 minérios Vocês melhoram a falha ou a certo Vocês fazem aquela ceninha e recebem uma draconias Estas draconias são boas porque pode ser talhada E também é onde eu faço as minhas comprasinhas de livros E de bons itens, tenho aqui alguns wanzitos E estou a pensar a opar esta menina para 90 Para mestrar também ataque rápido E para mandar os pvpzinhos na brincadeira mais tarde Mas não já Por aqui na conta do Zedan Estamos a opar o Bryken Que é um dos Shards que vai ficar de 52 Quero o pull a 52 para dropar pergas A fazer lascas e para ter a missãozinha diária Puxo aqui a autocaça Estamos aqui com um petzinho E com este aqui que dá 15 cento de experiência Sempre ajuda Tenho que mostrar isto aqui Que ainda não me pus Esqueci de reiniciar nível 30 E vamos aqui ao Zedan Vou passar agora a pôr aqui um clip Onde tu vais ver Eu saquei uma diamante quase perfeita Onde vou fazer um bom yang E saquei também aqui uma safira perfeita Muito satisfeito como é óbvio E agora vou querer ambicionar mais Vou querer realmente ter tudo mais ou menos perfeito Para ter um set completo e ter o poder todo E a ideia é antes de 100 conseguir ter a alquimia completa Para já é far uma muita lasca Muita lasca Neste caso draconis em todos os chars Construí as minhas cenas Os meus chars secundários Enquanto estou a fazer o meu farmzinho E imaginem O bom disto é que a missão diária também dá talhadas Um gajo também tem vários chars S50 mais está sempre a progredir em draconis 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 Olha só esta safira perfeita Que eu saquei Perfeita pronto Tem dois fortes e uma resistência Acho que é mais ou menos perfeita Também um gajo está com set de alquimia e pvm Não é importante É só para completar E fiz uma mítica de jade rasca É verdade Fiz várias míticas Eu perdi alguns clipes malta Mas tinha aqui a mítica de onyx Mítica de jade E esta mítica de safira perfeita Também me satisfeito Foi uma brincadeira do nada Ao meio de um let's play Que originou duas míticas E uma boa lendária Só que acho que perdi alguns clipes Sinceramente Quando abre aparece aqui um erro qualquer Não percebo porquê Música 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 Vamos testar então rapidamente Os danos daquilo do Zayden Nas médicas Talúnia O que é que tu tens? Eu apenas tenho Faixa do Zano Médio Avanosa Seguinte valor de ataque aqui Alquimia mais 4 O pet E é tudo Já consegui fazer aqui O biologozinho Como vocês sabem Estou nos ramos de álcool Já entreguei 5 Está a correr bastante bem Aqui no evento Gostava de abrir aqui Um duelo dos violentos Vamos tentar abrir um Em vídeo Onde é que zito? Onde é que está o meu colar? Eu tenho um ué da medo Nestas situações Ok Porque eu sou uma pessoa Muito cara distraída E tenho medo de estar a dropar Ou vender na geral Ou dar ao pet Sinceramente Sou menino De fazer isso sem querer Acreditem Bem Eu vou com um set de quê? Para o mapa Vou com demónios Eventos Quero ir para o Gautama É verdade Malta A partir de Fevereiro É muito possível Que seja lançado O vídeo Dos 100 itens Para mais 9 Eu volto a dizer Malta 100 itens Para mais 9 Eu quero que vocês percebam Que é um vídeo Com potencial gigante Vou ter que pôr O título em inglês Porque eu jogo no K E porque é um vídeo Que tem que ser atingido Não só para Portugal Não é meu Deus Mas é uma cena porreira É uma cena Que eu me estou a sentir Memo bem É uma cena Que eu tive muito Vocês não têm noção Do trabalho que eu tive Para conseguir juntar 100 itens mais 8 Obviamente 30% Pode ser itens Mais ou menos fáceis Tais como Assos mais 8 Armas 35 mais 8 Eu tenho Eu tenho itens full Para vocês perceberem Tenho itens full lá Tenho muita coisa Interessantezinha Portanto Não é bem por aí Há o que importa É a intenção Como é óbvio Vamos aqui fazer Umas lascas só Gosto de sempre De puxar uma capa aqui Este sítio é maravilhoso Para lascas Sinceramente Os lemuros É verdade Aqui a minha armadura Está toda mamada ainda Não consegui pôr evasão Nem a vida Está sempre a falhar tudo Eu estou para ver Se isto saca até 9 capas Era mesmo prazeroso Para mim Sei que não tenho que ter O elmo nível 100 Assim de tajal Mas sei que vou ter Que ter o biólogo De nível 80 Que são certificados Sei que vai-me Muita coisa melhorar Mas para já 8 ou 9 capas Era o que eu queria Porque eu não cangasse Cantava a dar 6 ou 7 Horrível mesmo E para mim Farmar nesses mapas Pedras mais quadro Livrinhos Faixas Muitas cenas Capas Anéis Pá Gandajados Gandajados Mais 7 É sempre Yang O maço É sempre Um On Ui Ah É isso mesmo Estou contente Era isto que eu queria Ver aqui 9 ou 8 capas Ah Que bom Meu Pessoal Vou ter que pôr Enfim Vou ter que sacar menos Vou ter que pôr aqui O imunzinho Não está a funcionar assim Mas pronto Aqueles dois esforços Fazem diferença Como é óbvio Mas sim Estou mesmo muito satisfeito Era isto que eu estava A ambicionar Era isto que eu queria E lá está Um guerreiro corpo Para mim Eu estou mortinho Para começar a farmar A sério nisto Eu hei de fazer aqui Um vídeo em breve Malta Próximo vídeo É sobre a minha tombola Vou fazer uma estimativa De quanto Yang É que eu fiz na minha tombola Porque muito provavelmente Sai ou na sexta-feira Ou no sábado Ou domingo Não sei Eu agora tenho cá A minha rapariga em chaves Portanto eu não sei Se vou ter tanto tempo Em todo caso É sempre um vídeo por semana Ok Vocês têm que estar descansados Porque um vídeo é garantido Mas a partir de Fevereiro, meio Inícios Eu vou ter mesmo Muito mais tempo Próximo vídeo É sobre a tombola Malta Sobre a tombola Eu fiz mesmo muito Yang Saiu-me N talismans Saiu-me vouchers De 500 mil Eu vou pôr aqui A minha reação Ao vouchers de mil O rapaz O rapaz Temos 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 imensos Meleys Imenças Coisas Assim mais Pequeninas Que todas juntas Dero imenso Yang Vocês vão gostar De ver Esse vídeo É um vídeo Diferente Em Fevereiro O vídeo dos 100 itens Para mais 9 E quero fazer um vídeo Que é Uma hora a farmar Nos mapas de 90 Quanto Yang É que eu faço Ok Sugestões Podem dar É sempre bem vindo Sempre Sempre bem vindo Pai isso Eu vou rechar Não posso estar mais contente Digam vocês O que é que estão a achar Do Zayden O Zayden é um menino Que teve ainda 2 ou 3 visitos A nível 50 e tal Ele está a ter Uma notória evolução E agora Sem querer saber do dano Malta Vou pôr o meu set De vento Ok Tal 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 E está tudo Não está É isso Vamos dar para aí 4 capas Mas mesmo assim Eu vou me sentir bem contente É 4 capas de dano Perfeito Aqui Não vamos melhorar nada Na Dejada Vai dar jeito Patanca Estou ansioso para ter uma Dejada Estou mesmo ansioso Quero pôr aqui Mais uma rara de diamante Para conseguir ter 2 antigas diamante E sacar Uma lendária diamante Mas esta aqui está perfeitita Portanto Eu queria vender esta aqui Sinceramente Para ter um Yang extra Quero ter uma mítica de diamante Sim senhor O DH E a res DH E etc Dá super jeito A nível aqui De Ok Só ver aqui O que é que saiu Boa Isto aqui dá sempre jeito Para o pet Pedras mais 3 Eu como entrego Sempre a missão Da pedra É preciso ter pedras Mais 0 Mais 3 Livrinho Curar Dá-me jeito Até aqui para o pet Lascazinha Pá Capa da bravura Para mim é sempre Acreditem É das merdas Que eu mais gosto Que sai Eu preciso disto A um nível Extremo mesmo Portanto Estas mettings Aqui são mesmo Prazerosas Eu preciso de anel Para ocupar os meus chaves Todos Eu preciso de capas Para fazer as lascas diárias Para fazer as luares E alguns eventos Preciso de luva Para os chaves ao lado Itens mais 7 Para a torre Itens mais 5 Para o pet Livro para vender Faixa para vender Pedra para os minérios Portanto Estas mettings São um prazer autêntico Para mim Sem dúvida alguma Estava lá aqui Da alquimia Tinha aqui uma rubi rara Uma antiga Não Tinha aqui uma lendária De rubi Que quero juntá-la Para a mítica Por que não? Por que não? Sempre a fazer alquimia Nunca vender Só vendo quando é rubi Ou jade perfeita Ou alguma destas perfeita Porque o yang Vale a pena Vale a pena vender Para alguém que precisa Aqui na jade malta Temos uma Rara Uma talhada Quero ter aqui Lá está Eu a cada duas semanas Faço aqui a abertura E faço sempre um vídeo Sobre isto Tenho aqui uma antiga Quero sacar duas lendárias Para tentar Uma mítica Para tentar Uma A seguir desta Não sei qual é que é A seguir desta É Não sei Mas já manos Este foi o meu dano Este foi o meu dano E eu estou mesmo muito contente Espero que vocês estejam como eu Aqui nas safiras Uma talhada Uma rara Ainda vai gostar Também não preciso Já tenho uma mítica Está-se bem Granada Também não preciso Temos aqui Uma antiga Uma lendária Vou tentar sacar Uma boa mítica Também Se foda É sempre a tentar Para tentar Meter excelentes Agora Essa é a cena E se vocês não concordam Diga-me nos comentários Para mim É como eu diz Toda a gente É como eu opino A alquimia Custa tanto A tentar Que eu acho Claramente Que vender É um desperdício Eu não sei Que saia perfeita Sempre sair a shot Eu vou sempre tentar Para o estágio seguinte E melhorar aqui As míticas Até sair excelente Agora O que é que eu preciso Mesmo mesmo É de jade A seguir disso Diamante E a seguir disso Onix Onix Temos aqui Uma antiga Perfeito Vamos tentar sacar Uma antiga Para a semana Para sacar Duas lendárias E juntar Com esta mítica Para sacar Uma mítica Perfeita Para colocar Aqui Ok Está a mamar Muntano isto Isto aqui não é Ah isto é terra Ok Malta isto aqui é terra Eu pensava que isto era vendo Portanto Ok Nós temos aqui a terra Não estou a perceber Está a sacar Muntano isto Estamos a levar Muntano mesmo Vai assim Vai assim Vamos lá fazer esta mítica Mano Ver o que é que sai E já volto a ligar E o vídeo vai ficar Mais ou menos por aqui E tentar fazer Entre 10 a 15 minutos Eu sei que vocês Se calhar preferem Entre 10 a 15 minutos Eu vou tentar Afincadamente Cumprir isso Diga-me nos comentários Mano Diz-me sinceramente Tenta responder Para agora o vídeo E diz-me Talune Eu prefiro de 10 a 15 minutos Ou prefiro de 15 a 20 25 minutos Diz-me sinceramente Qual é que achas Que é a melhor cena Que eu faço Se é de 10 a 15 Ou de 15 a 20 25 Ok Por aqui Na minha loja Estamos a vender só Pá Apesar de eu ser Apologista de abrir isto Por causa da IA Benção furar Tudo dá jeito Pergas o dragão Quinto este Eu estou realmente A precisar de Yang Para construir muita coisa No meu jogo Então Se eu for Se eu for Mais ou menos 2 mil Lojares Em questão De um mês Ou Um mês E tal Não sei Eu tidi vender 400 Que é sempre Quase 10 wands Esta Laminazinha Mais 2 wands Mais 2 wands Aqui Já tem aqui 10 wands Mas este é um aqui Do Kangaskhan Na altura 3 wands E esta Ruby Que se ia com 3 Bons A 9 wands Só Dar aqui Comer ao pet Eu sei que isto aqui Não é nada demais A estes ítems Mas Eu sei que isto aqui É sempre Experiência Falta 12 mil Portanto Ai já ia dar Este Ai Meu pai Ok Ok O Pupo 83 Como podem ver É sempre Sempre Útil Uma Dracone Já Anda já Vamos acabar Aqui a Metin Mas temos O Par aqui Milagrosamente De vez em quando Vindo aqui Vai sempre Pando Mais uma adição Para o nariz de porco Eu preciso ter 200 Rapidamente Eu sei que tu Estás a perguntar Porquê que eu faço isto Eu não te vou dizer já Não É lá Evasão Nem queria Eu preciso de evasão Para a armadura Calma Mais 7 Não vou dar para o pet Como é óbvio Luva de ladrão Estou a precisar Isto aqui A cada passo Eu gasto uma de 3 horas Todos os dias Se calhar Olhem agora Eu dar esta armadura Para o pet Juro-vos Eu acho que parava De jogar um mês ou dois É que esta armadura Valeu-me 40 anos Espera aí Portanto Ya Era Ridículo Ah Filha da caia Fecha Prontinho E agora Temos 18 milhões De experiência De item Vai ser complicado Eu quero pôr este pet A 90 Só Livrinho Armadura negra Nice Não nos saiu Faixa E é isso Espero que vocês tenham realmente gostado Já sabem Deixem o like Se gostaram do vídeo Genuinamente Subscrevam se não estão inscritos Vou deixar o meu Instagram Aqui no fim do vídeo Siga-me na Twitch Twitch Barra No caso No caso esta meta Não foi lá Grande coisa Manta dos Ceredos Porquê que estes gajos decidiram mudar Para o capa de escape Pá Era a capa Quer dizer Manta dos Ceredos Também faz sentido Estou honesto Taco de espada Incrível E isso mal O prazer foi o meu No Manta dos Ceredos Fiquem bem Grande abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho